A Secretaria de Meio Ambiente de Barueri já tem as datas de agendamento de castrações de cães e gatos para os próximos meses, que serão 3 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro e 9 de outubro. Mas atenção, as vagas são preenchidas rapidamente e há alguns requisitos. O agendamento deve ser feito no portal PET, disponível no site da Prefeitura.